Vamos explicar, vamos chegar assim sem avisar Vamos ver o que eu vou chegar aqui E deixa eu ver de volta, eu amo o que eu sou Vamos ver o que eu vou chegar, vamos chegar assim e sem avisar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amorzinho, amorzinho. ae ae, ae 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 ae, ae, ae ae, ae ae, ae 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 oi 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 vai lá do saco oi oi meu cabeça e bateu a cabeça